Fala galera, Mercedes A200, marcando prensa na cartaz Fizemos a instalação aqui do carregador de celular por indução Vocês podem perceber, tá aqui no lugar original, específico A instalação foi feita, acabamento perfeito, sem nenhuma adaptação Vou colocar o celular aqui, vocês poderem ver como é que ficou Colocou o celular, ele já carrega direto Tá lá o celular carregando, pode fechar aqui a porta em rolazinha Padrão original Tirei meu celular Tá aí o porta-treco normal, pode colocar suas coisas aqui em cima normalmente Quem tiver interesse em colocar carregador de celular por indução do seu carro no padrão original Chama a gente no Instagram, chama no WhatsApp Que nós tiramos todas as suas dúvidas Pode ficar tranquilo que não interfere em nada de garantia do veículo É padrão original de fábrica Isso é mais um trabalho da cartaz galera, valeu, abraço